Oi, meus amores, tudo bem? Muito bem. Para hoje, a Tia Ju preparou uma brincadeira diferente. É uma música, é uma brincadeira, tá bom? Só que vocês vão chamar o papai e a mamãe para poder brincar junto com a gente, tá bom? O nome dessa musiquinha é Estátua Diferente. Tudo que a musiquinha pedir, nós vamos fazer. Combinado? Muito bem. Então, vamos lá. A Tia Ju vai colocar, tá bom? Vamos fazer agora, criançada. Uma Estátua Diferente. Levanta, 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 levanta. Pula, 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 pula. Dança, 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 dança. Eu quero ver uma estátua diferente Uma estátua inteligente Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, 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 pula Eu quero ver quem é que constrói Uma estátua de super-herói Onda, onda, onda Onda que legal Eu quero ver agora uma estátua de animal Pula, pula, pula Pula, pula, pula Eu quero ver agora uma estátua bonita Parecendo capa de revista Dança, dança, dança Dança, criançada Eu quero ver agora uma estátua engraçada Pula, pula, pula Pula, 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 sai do chão Eu quero ver uma estátua fazendo um coração Dança, dança, dança Dança, dança, dança Eu quero ver agora uma estátua só lindo Uma estátua que parece estar dormindo Agora eu quero ver toda a calçada dentro Ficando no maior silêncio Aconda, aconda, aconda Aconda, aconda, aconda Aconda, aconda, aconda Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, 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 pula Estatua Dança, dança, dança Dança, dança, dança Estatua Ronda, ronda, ronda Ronda, ronda, ronda Ronda, ronda, ronda Estatua Mão na cabeça Mão nas orelhas, mão nas bochechas, mão no nariz, mão na barriga, mão no joelho, estátua. Mão nas orelhas, mão nas orelhas, mão no joelho, estátua. Pula, 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 eu quero ver quem é que fica sem se mexer. Dança, 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 pula, 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 roda, 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 pede para a roda, pede para sentar, senta. Então, meus amores, a Tia Ju vai ficando por aqui. Eu quero ver quem consegue, tá bom? Me mandem vídeos, tá bom? Quero ver quem vai conseguir participar e vai conseguir fazer tudo direitinho, combinado? Muito bem. Então, a Tia Ju vai ficando por aqui. Milhões de beijos. Tchau, meus amores. Bom final de semana. E semana que vem tem mais, tá bom? Beijo! Tchau, meus amores. 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 Obrigado.